Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Sofia Andrade, Nail Academy & Beauty. Hoje trago-vos aqui este dedo demonstrativo, sim, para eu não estar sempre a sacrificar as minhas unhas que estão tão lindas com esta francesa. Então, passemos à ação. Hoje vou-vos explicar qual o segredo-chave, ou melhor, aqui dois ou três segredos para vocês nivelarem o vosso gel de forma perfeita, para terem um nivelado espetacular. Existem zonas específicas onde nós devemos aplicar o gel, então eu vou-vos explicar, começando primeiro, pela teoria. Agora vejam lá, colegas. Então, vamos desenhar aqui todo um dedo, supostamente um dedo estándar, e vou desenhar aqui também uma unha, para vos fazer aqui um esquema muito, muito simples, colegas. Estejam atentas, porque isto é muito, muito fácil. Tudo tem a ver com a posição e também com a lei da gravidade. Pois é. Então, comecemos. Nós temos aqui chamada a primeira zona, ou a zona 1 da unha, que é a zona mais perto da cutícula. É uma zona proibida de vocês aplicarem o gel, colegas. Depois temos aqui a zona que apanha já um pouco da zona 2, e que se repararem, se vocês dividirem a unha em 3 partes, esta é uma terceira parte. Apanha a terceira parte da unha. O que é que vocês vão fazer? Vão posicionar neste local a bola de gel. Apliquem uma bola generosa e depois empurram suavemente até fazer chegar bem perto da cutícula. É apenas um movimento muito, muito suave, que eu depois já vos vou explicar na prática. Não se assustem, porque vamos explicar na prática. Ao fazer este pequeno empurrar, o que é que acontece? Fica logo ali o material bem niveladinho e sem esforço vocês têm o contorno da cutícula feito. De seguida, o que é que temos que fazer? Colocar o dedo da cliente na vertical. Sim. E aqui o que é que acontece? Toda uma lei da gravidade vai ajudar o gel a descer com o seu peso. Claro, daí ter que ser uma bola generosa que faça a cobertura da unha, mas ao mesmo tempo ele vai descendo e impede que vocês coloquem e que o gel vá para as laterais. Quando o gel começar a descer levemente, é só vocês balançarem de um lado para o outro muito levemente. O pincel mal toca no produto e vocês balançam de um lado para o outro e o gel fica perfeitamente nivelado. Porque é suavemente, porque assim evita bolhas de ar. Já de seguida vamos ver o exemplo prático aqui no meu dedo de treino. Ora, espereitem. Colegas, a teoria é essencial, mas a prática é tudo, não acham? Vou aplicar primeiro então o desidratante para que a unha fique bem desidratada e mais porosa e vou aplicar o primer sem ácido. Depois vou utilizar aqui o gel da minha linha Apex, o rosa leitoso. E o que é que é essencial? Vocês colocarem uma camada fina em toda a placa da unha. Eu já tenho isso aqui a demonstrar, como vocês utilizarem géis auto-niveladores e aí eu já explico. Porquê? Porque esta camadinha vai fazer com que o gel deslize exatamente para as zonas que nós queremos. E nesta camada fina é onde nós vamos chegar até às laterais da unha. Colocamos então, recordam-se do esquema, vamos colocar a bolinha generosa, que vocês vejam mais ou menos que sirva para cobrir toda a placa da unha ou toda a superfície onde vocês querem preencher com o gel. E vejam, ficam ali cerca de 3 milímetros, mais ou menos perto da cutícula. É o suficiente para vocês empurrarem suavemente e o produto ficar perfeito junto à cutícula. Vamos lá? O pincel é aquele que vos der mais jeito, não existe nenhum pincel específico. Há quem até trabalhe com um palito, colegas, é verdade. Empurra suavemente e nesta altura eu já estou com o dedo da cliente mais na vertical. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o gel concentrado no centro desça perfeitamente e evita também que vá para as laterais. E aqui é só chegarmos àquela parte em que balançamos o produto de um lado para o outro. E reparem, é só vocês tocarem no gel e conduzem-no para onde vocês querem. Muito suavemente, porque se vocês pressionarem muito no gel ele vai ser empurrado para zonas que vocês não querem. Então vocês só querem puxar pequenos fios de gel. Vejam, ficou perfeito. Agora é só catalisar. Vamos retirar a goma. Eu gosto sempre de passar, principalmente na zona frontal, um bloquinho. Não precisam sequer de recorrer à lima, só se virem que tem ali algo escorrido, por exemplo. Mas em princípio, utilizando este esquema, estes segredos, isso não acontece. E vamos aplicar o finalizante. Aqui o glide top coat. 100 goma, 60 segundos em LED, 120 segundos em UV. E o que acham? Como ficou este meu dedo de treino perfeito? Ficou perfeito. Claro, aqui está revelado o segredo. Colegas, comentem. Digam-se se gostaram deste vídeo, o que é que gostariam de ver em próximos vídeos. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Bons trabalhos, colegas!